Oi pessoal, agora a gente tá aqui no Florida Mall e nós vamos entrar na loja do M&M pra vocês verem, tá bom? Pessoal, chegamos enfim na parte das balas, né? Que é famoso. E aqui tá com uma promoção, se você compra o Baleiros, vocês de graça o Baleiros, as balinhas. Já vou mostrar onde estão as balas. Olha só, gente, que delícia. Vou chegar lá perto pra vocês verem, mas olha, é bala de tudo quanto é cor. Cada bala. Olha lá, ó. Vem da promoção? E olha que bonitinho essa garrafinha, 20 dólares. Gente, olha que bonitinho. Estátua da Liberdade, sai por, vamos ver o preço. 22 dólares. Muito legal, loja muito bonita. Olha, um estojinho cheio de bala, vamos ver o preço também. 17 dólares. Muito legal. Tem baleiro pra tudo quanto é gosto, vamos ver o preço desse. Esse aqui, 22. Muito legal. Bora, gente, olha isso aqui. Aí você pega um saquinho e vai fundo a balinha ali e depois pesa. Vamos descobrir o quilo. Gente, olha o preço aqui. 7 dólares, meio pound. Que dá um saquinho mais ou menos assim, ó. Bem legal. Então, pessoal, agora pra pegar, custa 7 dólares, meio pound. É, nós vamos, é só chegar, pegar o saquinho, colocar aqui. Aí você pode misturar todas as cores, porque é tudo o mesmo preço. E tem com amendoim, sem amendoim. Esse aqui é de morango, que é novo, sem morango. Com chocolate, tem de tudo quanto é jeito. Que loja legal, não é? Olha só, vou mostrar pra vocês o que que eu trouxe. Olha. Eu trouxe o meu baleiro de aviãozinho da loja da M&M. Espero que você tenha gostado dessa dica, dessa loja, que é bem gostosa, por sinal. E que você assine meu canal aqui em qualquer lugar do vídeo. E se você estiver gostando, dê um curtir aí, por favor, tá bom? Até a próxima dica. Tchau, tchau. 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 Tchau.